Fala família, tudo bom? Depois de eu ter feito esse vídeo aqui, falando da Himalaya e dos possíveis problemas dessa motocicleta, recebi muitas mensagens e nesse vídeo eu pedi que proprietários da Himalaya aqui do Brasil, meus inscritos ou não, me mandassem e-mails com relatos, com informações, para que eu pudesse também ter uma noção do que está acontecendo, do que está rolando com esse modelo aqui no Brasil. Eu tomei muito cuidado quando eu fiz a gravação desse vídeo para não bater o martelo e dizer olha, a moto não é legal, a moto não presta. Eu não fiz isso, eu tomei todo o cuidado. Não sei se algumas pessoas interpretaram errado, como se eu estivesse colocando algum defeito na motocicleta, mas pelo que eu vi, pelas mensagens, quem puder assiste lá o vídeo e lê os comentários, os proprietários de Himalaya entenderam o meu posicionamento, que naquele momento foi ainda cauteloso, para tomar todo o cuidado de não me posicionar negativamente ou positivamente de uma motocicleta que tem problemas, mas eu não posso dizer que são problemas crônicos. E fica aqui meu agradecimento a todos, todos os proprietários que me mandaram mensagens de e-mail, entraram em contato comigo pelo WhatsApp, conversamos bastante, tanto que eu fiz alguns contatos muito interessantes, que vocês vão entender o que isso vai desenrolar. O meu querido Bressan entrou em contato comigo, beijo Bressan, e para quem não sabe, Bressan é autoridade aqui no Brasil, quando se fala em Royal Enfield, é um grande conhecedor, foi o primeiro a enfiar uma Royal Enfield em tudo quanto é buraco aqui no Brasil, com a classe 500 dele, e ele é realmente, por mérito, o cara que mais entende de Royal Enfield aqui no Brasil, e o cara que desbravou esse Brasil de Royal Enfield, foi o primeiro. E esse cara, eu fico muito lisonjeado, o Bressan entrou em contato comigo, ele comentou no vídeo, ele deu o relato dele, e o Bressan fez uma viagem a Transamazônica, e é o seguinte, pessoal, Bressan topou fazer um pinga-fogo com alguns proprietários, eu sugeri que ele convidasse alguém, e eu fiz um convite também para mais duas pessoas. Uma delas é o André, que fez o comentário lá, nesse vídeo aqui que vocês podem assistir, o André vai participar, e tem mais um convidado, e aí eu vou fazer o anúncio no Instagram, eu ainda estou alinhando com o Bressan uma data, para a gente fazer esse pinga-fogo. O que é o pinga-fogo? A gente vai fazer uma live, com essas cinco pessoas, acho que são cinco pessoas, o Bressan convidou um, e eu convidei mais dois, então nós cinco vamos debater sobre a questão Royal e Malayan, e aí eu não quero também fazer uma live curta, não quero também botar um limite, não sei, acho que vai ser uma live aí de uma hora, uma hora e meia, é um programa mesmo, vai ser um programa massa, vai ser legal para quem quer tirar dúvida, o Bressan vai contar a história, vai ser um pinga-fogo, vai ser um debate, mas antes desse debate, eu vou fazer um bate-papo com o Bressan, eu e ele, nós vamos fazer uma, eu vou fazer uma entrevista com ele, e lá nesse vídeo, vai ser uma live também, que eu vou informar a todos, e também acompanhem lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, lá eu vou fazer o anúncio da data, e também acompanhem, me sigam para vocês saberem a data certinha, eu estou alinhando com o Bressan, e aí por que eu vou fazer antes com o Bressan? Não, porque eu quero que ele conte a história, eu quero que ele diga como foi a Transamazônica, o que aconteceu, aconteceram coisas, existem boatos, existe aquele lance do telefone sem fio, uma pessoa fala e a outra, uma pessoa fala A e chega lá Z, então tem ainda muita, a comunicação está truncada, o Bressan ainda vai lançar alguns vídeos dessa viagem, então eu acho nada mais do que justo, a gente ouviu o Bressan, e ele como autoridade, eu digo isso tranquilamente, acho legal a gente ouvir, também agradeço ao pessoal dos grupos de Himalaia, que entraram em contato comigo, fizeram um convite para eu entrar no grupo, eu não pude fazer isso ainda, mas entrarei, e aí eu não vou me lembrar, não vou me recordar dos nomes, mas agradeço ao pessoal dos grupos de Himalaia, no WhatsApp, no Facebook, agradeço a todos, todos muito respeitosos comigo, todo mundo entendeu, até teve um youtuber, que também entrou, deu um posicionamento, e aí um inscrito entrou em contato, e ele também foi muito respeitoso comigo, com o Bressan, deu o posicionamento dele, eu acho assim pessoal, todo mundo tem direito de dar o posicionamento, eu não vou criticar ninguém, eu não vou dizer que tem responsabilidade, tem nada, cada um, tanto que os meus grandes amigos e parceiros, o Rubão e o Fernandão, Fernando Pinheiro e o Rubão, Rúmbens Lima, que são administradores, dos meus grupos de WhatsApp, eles são, meu braço direito e esquerdo, são meus grandes amigos, parceiros, eles são completamente contra a Himalaia, já conversei com eles algumas vezes, e não tem jeito, eles não gostam da moto, e eles condenam a moto, é isso, eu não vou criticar ninguém, cada um tem seu ponto de vista, e é isso aí, o meu ponto de vista é o seguinte, a moto é boa sim, a moto é muito boa, e eu vou continuar recomendando a Himalaia, não tem jeito, vou continuar, para quem não gosta, para quem quiser me criticar aqui, dizendo que a moto não presta, porque tem muitos problemas, porque a moto é indiana, eu li um monte de bobagem, do tipo, porque a moto é indiana, não presta, ou porque a moto tem um problema sério de projeto, e galera, é o seguinte, eu vi tantos relatos de proprietários, que sabem do problema, passaram por problemas sérios, mas mesmo assim, eles recomendam a moto, e aí vamos lá, eu contei também, nesse vídeo aqui, que eu dou o papo reto, eu contei que eu, iria comprar uma Himalaia, eu liguei para, na realidade, eu mandei um WhatsApp, para o pessoal da Royal Enfield de São Paulo, fui super bem atendido, pelo vendedor Everaldo, acho que é Everaldo o nome dele, fui super bem atendido, passei a ficha, foi aprovada, e quase que eu compro, aí eu esperei o dia seguinte, por quê? Eu estava aguardando a negociação, com a concessionária, e a montadora, para subsidiar a moto, da expedição cruzando fronteiras, e nisso aí, eu já estava precisando, tomar uma decisão, eu pensei, cara, vou comprar um Himalaia, o preço está bom, o financiamento está legal, a entrada, eu não vou ficar esperando, o posicionamento, da concessionária, enfim, e aí, falei com o pessoal da concessionária, e aí, vamos bater o martelo, e de pronto, ele disse, tá bom, vamos bater o martelo, e isso, me impediu, de comprar a Himalaia, foi só isso, e outra questão também, que foi, o valor ia ficar um pouco salgado, mas mesmo assim, eu compraria, o valor ia ficar salgado, porque eu ia pagar em torno de 19 mil, na moto, e ainda teria 3 mil reais, 3 mil e 300 reais, pelos meus cálculos, para trazer a moto para cá, 2 mil reais de transporte, transportadora, e ainda pagar mil reais de emplacamento, em São Paulo, e mais ou menos 300 reais, de transferência para cá, para Salvador, e aí eu digo, por que você não vai lá buscar, tio Chico, porque eu não tenho tempo, não dá, eu ia ter, pelo menos reservar, uns 3 dias, para poder ir buscar a moto, e voltar, e eu não tenho como, eu tenho trabalho, eu tenho meus compromissos aqui, e não teria como, ir lá e buscar, sai mais caro, do que esses 2 mil reais, então, eu compraria, tranquilo, mas como acabou, fechando o contrato, com o patrocínio, e aí galera, a moto da expedição, saiu com 50% de subsídio, tá, 50% de subsídio, então, realmente, não, não levei para frente, a Himalayan, e foi só por isso, porque eu iria, de fato, comprar a Himalayan, e eu também ia fazer uma avaliação, da NC 750X, então, vocês já estão sabendo, que não foi, nem Himalayan, nem NC 750X, em breve, vocês vão saber, qual é a moto, vou ver se eu coloco o card aqui, para quem assistir depois, a moto está aí, no vídeo, enfim, recomendo-se a Himalayan, e o que eu gostei muito, é dos relatos, bem, sóbrios, de proprietários, que tiveram problemas, e continuam indicando, não porque são, bobos, ou algo do tipo, é porque eles são conscientes, diferentes, diferente do fanboy, que ele defende, com unhas e dentes, e não quer enxergar o problema, esses proprietários, que conversaram comigo, eles relataram vários problemas, e aí eu vou, eu enumerei, alguns problemas, tá, esses problemas, são os problemas, que eu vi, que houve mais recorrência, nos relatos, então, eu vou ler aqui, alguns problemas, que ocorreram, e que, eu vou dar o meu ponto de vista, ao fim disso aqui, vamos lá, eu também, não vou citar o nome de quem me disse, foram muitas pessoas, que conversaram comigo, agradeço a todas de coração, muito obrigado, muito obrigado a todos, que ajudaram, é, pra eu ter uma base, tá, e lembrando, a gente vai ter ainda um vídeo, com o Bressan, ele contando a aventura dele, lá na Transamazônica, com a Himalayan, e a gente vai ter o Pinga Fogo, são duas lives, a gente vai ter o Pinga Fogo, com proprietários, é, não proprietários, mais entusiastas da moto, e o Bressan também, tá, então vamos lá, os problemas da Himalayan, que eu, é, fiz um levantamento aqui, baseado em relatos de proprietários, isso aqui não é achismo, tá, não é achismo não, e, eu não preciso ter nenhum tipo de comprovação, ou nada do tipo, pra dizer isso aqui, tá, é real, isso aqui não é mentira, isso aqui não é, não é falácia, isso aqui é real, relato de proprietário, e, pra isso, eu não preciso provar com nada, basta eu ler aqui, e tem os proprietários, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui, mostrando comprovante, não preciso disso, tá aqui, proprietário, a própria concessionária sabe disso, tá ciente disso, tá, então vamos falar a verdade, a motocicleta é excelente, maravilhosa, mas tem problemas, e o que eu acho legal, é que a própria Royal, aqui do Brasil, está resolvendo, diferente de, da asa de frango, que não faz, tem um problema lá na XRE, tem um problema na CB300, o que que eles fizeram, tiraram a CB300, de linha, não, até hoje, não fizeram nada, em relação aos cabeçotes, aí muita gente está dizendo, ah, mas dá os cabeçotes, a Honda está dando o cabeçote, a Honda não está dando os cabeçotes, tá, você tem que ir lá, reclamar, fazer todo um processo, e ainda pagar a mão de obra, tá bom, diferente da Royal, que está resolvendo todos os problemas, basta fazer o pedido, na garantia, eles estão trocando tudo, tudo, tudo isso aqui que eu estou falando, a Royal está trocando, então vamos lá, quebra do bagageiro, e aí essa questão da quebra do bagageiro, você quando compra uma Himalayan, você assina um termo, se comprometendo a, a ciência, na realidade você ter ciência, de que aquele bagageiro ali, ele só comporta acho que 5 quilos de carga, se você ceder e quebrar, o problema é teu, então é a primeira vez que eu vejo isso, assim, nenhuma outra fabricante faz, você assinar um termo, provavelmente porque eles sabem que o bagageiro não é bom, esse bagageiro não é bom, ele não aguenta, tá, não aguenta mesmo, e aí eu vou fazer aqui uma propaganda gratuita, gratuita mesmo, de um cara que é um serralheiro, eu vou colocar aqui o Instagram dele, vou colocar aqui, é o Instagram de um serralheiro, que ele tá fazendo vários projetos, muito interessantes, aí eu vou pedir que você entre em contato comigo, você que é o serralheiro que eu vou colocar aqui, que eu não sei o nome, entre em contato comigo pra gente fazer uma matéria, pra você me contar, a gente faz uma live, faz um vídeo, e você vai me contar por que você teve essa ideia de fazer, quais as necessidades dos seus clientes, eu gostei muito do seu perfil, eu tava até pensando, se eu comprasse em Malayan, com certeza eu ia fazer vários acessórios, ele faz afastador de alforje, ele faz reforço do bagageiro, ele faz protetor de tanque, muito, muito bom, tá, então, muitos relatos de quebra de bagageiro, você não pode colocar, nem pensar em botar um bagageiro, um baú, um bauleto, nada, top case, esqueça, não serve, esse bagageiro é pra colocar coisas até 5 quilos, e olhe lá, tá, então, não serve, vamos lá, calo na caixa de direção, isso aí é um problema que ocorreu nas primeiras, em Malayan que chegaram aqui no Brasil, esse problema no calo na direção, esse problema na direção, na caixa de direção, eu li, num site gringo, acho que Colômbia, algo do tipo, que tinha esse problema, mas a Royal estava trocando, e, dito e feito, aqui no Brasil, a Royal está trocando, todas as caixas de direção, que apresentam o problema, as motos agora, que vieram agora, recentemente, acho que, essa última leva aí de 2019, já não tem mais esse problema, não tem esse problema, na caixa de direção, beleza, então, tem esse problema, apresenta, mas, essas novas que estão chegando, já não tem mais esse problema, está resolvido, mas, se você comprou uma das primeiras, e começar a apresentar um problema na caixa de direção, entre em contato com a Royal, eles fazem a troca, e, ah, lembrando, eu não sou patrocinado pela Royal Enfield, não sou patrocinado, não estou ganhando nada por isso, mas, a gente tem que ser justo, tem que falar o que está acontecendo, eu conversei com muitas pessoas, não foram poucas pessoas, recebi muitos e-mails, todos tiveram os problemas resolvidos, 100% de resolução, então, não é, o problema, houve, está aqui, tem gente que está dizendo, ah, não tem problema, é mentira, não, não é mentira, está acontecendo, tá, mas, ao mesmo tempo que acontece, a Royal está resolvendo, está trocando tudo, em garantia, é, quebra da carcaça do farol, isso aqui é uma situação bizarra, eu acho bizarro isso, porque, de acordo com o relato de todos os proprietários, a moto vibra muito, ela vibra, ela vibra menos do que uma Classic 500, ou Bullet, vibra menos, mas ela vibra, e o que acontece, o pessoal, quando fez o projeto, colocou uma carcaça, do bloco óptico, uma carcaça que não condiz, com uma moto que vibra tanto, então, está quebrando, está trincando algumas carcaças, isso aí é erro de projeto mesmo, então, algumas carcaças estão trincando, e, é, a Royal está trocando também, em garantia, parece que houve um relato, que deu algum BO, mas, eu acho que resolveu, acho que deu algum problema, para trocar, enfim, mas, resolveu tudo, tudo que eu estou falando aqui, foi resolvido, mas, isso já é um problema bizarro, acho assim, uma moto que os caras sabem, que está trincando, e bota um material, de baixa qualidade, para um bloco óptico, e lembrando, uma coisa que, é o lema da Royal Infield, Made Like A Gun, ou seja, eles se, se orgulham, de fazer as motocicletas, full metal, né, e aí, colocam uma carcaça dessa, é, sub, como é que fala, submensurada, né, e trinca, bizarro isso, mas, enfim, não são todas, mas, ocorreram problemas, pelo menos, eu li uns, três ou quatro relatos, de trinca, é, problema, no cabeçote, com perda de compressão, é, gasolina brasileira, com muito solvente, falta de tropicalização, pressão, isso aqui, foi mais ou menos, o que o Bressan citou, é, no, no problema que ele teve, com a, isso, o que a galera fala, eu até hoje, eu não conversei com o Bressan, eu não parei pra conversar, Bressan, o que que aconteceu? Por quê? Porque eu quero fazer isso na hora, ao vivo, e olha o que eu falo com o Bressan, no WhatsApp, mas, eu não, eu não quero fazer nenhuma prévia, eu quero bater o papo com ele na hora, e, e, eu vou ter a percepção na hora, então, existe muito, disse-me-diz, o que que aconteceu, solvente na gasolina, aí, pessoas falam, pô, mas eu já viajei com outra moto, e não tive esse problema, eu acho o seguinte, é, tá tendo problema no cabeçote, tá tendo, rolou problema no cabeçote, tá tendo troca dos cabeçotes, em garantia, isso é fato, fato, não é mentira, não é pilha, então, assim, algumas pessoas estão tendo problema com cabeçote, tá, é, e, com, esse caso aqui, eu acredito que também tem alguma coisa a ver com a tropicalização, que, ou seja, é a adequação dessa motocicleta com a nossa gasolina, a nossa gasolina é péssima, tá, todo mundo sabe, eu não vou ficar entrando detalhes, mas, existe sim um problema com cabeçote, não com todas as motos, e aí, eu não vou poder dizer pra vocês, ah, é um lote, não vou saber dizer, porque eu não conversei com ninguém da Royal, e claro, eu acho que eles não vão falar isso, eu acho que eles não vão abrir essa informação, mas eu acho que algumas motocicletas, apresentaram esse problema no cabeçote, mas, todas, 100%, tiveram o problema resolvido, é, o parafuso do bujão do cárter, é inadequado, causa vazamento, isso aqui foi, é, um inscrito meu, que inclusive vai estar na live, eu vou, depois, falar o nome de todos, e, isso aqui é verdade, tá, é um parafuso, que ele é subdimensionado, ele não é um parafuso ideal, pra, pra estar no bujão, e aí, ele folga, inclusive, eu fiz esse vídeo aqui, com uma classe 500 do Ícaro, e ele fala, que ele usa trava, trava rosca, né, ele usa trava química, trava rosca não, trava química, em alguns parafusos, porque a moto vibra muito, isso acontece com a Harley também, tá, principalmente quem tem Harley aí, motor 96, é, eu tenho, a minha, é um motor 96, vibra pra caramba, mas só que, a minha Heritage, ela não, não vibra tanto, mas uma Fat Boy, com motor 96, vibra pra caramba, então, realmente, os parafusos, eles folgam, e com a Royal, também não é diferente, acredito que esse problema do parafuso, tenha acontecido com algumas pessoas, mas nada, de tão grave assim, que possa ser resolvido, você colocando aí, a, é, um, uma, um espaçadorzinho, eu esqueci o nome da pecinha, me ajudem aí, tá, pessoal, nesse parafuso do bujão, de, do cárter, tá, no bujão de óleo do cárter, bom, esses foram alguns relatos, que eu, eu, li, ah, outra coisa, que aqui, eu tô lembrando aqui, de cabeça, que eu não anotei, mas lembrei, a bússola não funciona, a bússola, não, funciona, tá, isso aí é, todo mundo sabe, e é bizarro, tá, como é que botam a bússola, e o troço não funciona, então, algumas motos, a bússola, realmente, não, tem funcionalidade nenhuma, é um troço que é só pra enfeitar, então, pessoal, diante desses problemas, o meu posicionamento é o seguinte, eu acho que tem, dois problemas, nas motos Royal Enfield, eu vou falar geral, tá, e aí, isso impacta, na Himalaia, primeiro, a falta, de um controle de qualidade, lá na Índia, aí, lembrando, isso aqui tudo é a minha opinião, tá, é a minha opinião, e aqui o espaço tá aberto pra você, deixar a sua opinião, eu sempre deixo o espaço aberto aqui na comunidade, no canal, tá aqui, escreve, escreva o que você quiser, de forma respeitosa, deixa a sua opinião, deixa o seu relato, se você é proprietário de Royal, seja Himalayan, Bullet, Classic, e já passou por algum problema, deixa aqui seu relato, você vai ajudar outras pessoas, que querem adquirir a moto, ou, e falando a verdade, a pessoa vai comprar com mais consciência, então, eu apoio, sim, a compra dessa motocicleta, agora, é bom comprar, sabendo de todos esses problemas, ah, mas, a, a, a Lander não dá esse tipo de problema, né, até agora, realmente, eu não vi nenhum tipo de problema, na Lander, e é basicamente o mesmo preço, é uma moto que tem a mesma cavalaria, né, quer dizer, na realidade, a Himalayan tem mais cavalaria, é mais forte, e é mais torcuda, e é mais interessante, porque tem, aerokeep, tem freio ABS, nos dois canais, tem um painel muito mais interessante, é uma moto mais interessante, então, é, tem protetor de, do cárter, então, é uma moto muito mais completa, do que a Lander, pelo mesmo preço, então, eu não iria de Lander, mas é uma opinião minha, tá, e aí, eu não estou falando também, em quesito design, e tal, eu prefiro muito mais uma Royal, mesmo com toda essa situação, por quê? A moto está, qualquer problema que seja apresentado, a Royal está trocando em garantia, tá, e eu não estou falando que todas as motos têm esse problema, algumas estão apresentando esse problema, e vendeu bastante, então, eu acho, que não há um controle de qualidade, lá, na fabricação, na Índia, tá, não tem esse controle de qualidade, ou se tem, ele está deficiente, porque algumas motocicletas, não estão passando no controle de qualidade, então, essas motos, elas vêm para cá, para o Brasil, no regime CKD, elas vêm semi montadas, né, vêm numa caixa, e aí, vem o segundo problema, há o problema da montagem, aqui no Brasil, a galera não está sabendo montar essa moto, a galera está montando de qualquer, jeito, a galera não está tendo o cuidado de montar essas motocicletas, seguindo um padrão, seguindo uma qualidade, e aí, repito, essa é a minha opinião, então, na hora de você torquear, ou montar, ou apertar alguma coisa, está tendo algum problema, porque tivemos alguns problemas referente, referente à montagem, problemas que eu não citei aqui, mas folga de parafuso, algumas coisas que acontecem, teve gente falando, ah, a moto se desmontou, aí eu estou falando também de outras motos, da Royal, isso aí, é problema de montagem aqui no Brasil, falta de qualidade, de controle de qualidade, na montagem lá na Índia, não é que a motocicleta, tem uma baixa qualidade, não é que a motocicleta, tem um projeto ruim, ela tem um excelente projeto, mas a gente, e aí eu digo, Royal Infield, a gente aqui no Brasil, Royal Infield, tem que ter mais o apuro na hora da montagem, porque isso queima o filme da marca, isso queima o filme da motocicleta, e a gente que está querendo, aí eu digo, a gente, eu, você que está me assistindo, a gente que quer ver mais competitividade no mercado, e que a gente que bate palma, quando vê aí um Interceptor 650 chegando, algumas motos que vão realmente causar impacto no mercado, com preço bom, competitivo, e moto de qualidade, para a gente ver o mercado pegar fogo, a gente bate palma, mas esse tipo de coisa boba, que é montagem, montagem, provavelmente não está fazendo o torqueamento certo, ou não está usando o torquímetro, então, o pessoal da, eu vou dar o exemplo da Royal São Paulo, a concessionária Royal Infield, eu ouvi alguns relatos, de proprietários, pessoas que compraram, disseram que, no início, quando foram lá comprar, alguns, logo no início, foram super bem atendidos, depois chegou uma hora, que estava vendendo tanto em Malaya, alguns foram mal atendidos, mal atendidos mesmo, e aí, parece que o pessoal da própria concessionária, teve uma consciência, e mudou o staff, mudou a galera, isso eu ouvi, eu não tenho nenhuma informação, eu ouvi de pessoas que eu confio, pessoas que compraram moto lá, e não foi de uma pessoa só não, algumas pessoas, e aí o pessoal da concessionária, tomou consciência, de que o troço não estava caminhando bem, eles fizeram algumas mudanças, fizeram alguns ajustes, e realmente, o atendimento agora, está muito bom, o pós-venda, está melhorando, eu não vou dizer que está melhor, porque tem que melhorar sempre, pós-venda tem que ser uma coisa, sempre em evolução, mas está melhorando, melhorando, e galera, eu quero botar para frente, toda marca nova que chega, eu não vou ficar torcendo o nariz, e ainda mais uma marca de qualidade, então a gente tem que pensar o seguinte, quanto mais players no mercado, melhor, se você é fanboy, da asa de frango, você é comedor de asa de frango, você que é chuchulova, você que gosta de picolé de chuchu, e é bitolado, cara, teu lugar não é aqui nesse canal, teu lugar é em canal de babação de ovo, dessas marcas, não é aqui, eu não vou babar ovo de marca nenhuma, então eu quero ver o circo pegar fogo, sem ninguém dentro, mas eu quero ver o mar pegar fogo, para comer peixe frito, mesmo que eu não goste de comer peixe, mas galera, a gente tem que ver isso, o mercado aquecido, com vários players, então fica aqui meu apoio, a Royal, que vocês melhorem, essa questão do controle, de qualidade, exijam mais lá da Índia, e vocês aqui, eu digo todas as concessionárias, tem um apuro na montagem, presta atenção, usa torquímetro, ah, mas já usa, parece que não, porque tem coisas que estão acontecendo, que parece que não usa torquímetro, presta mais atenção, tem mais controle de qualidade, antes de liberar uma moto dessa, e aí eu não estou nem falando, daquela questão do Anderson, que aconteceu nesse vídeo aqui, do problema dos raios, esse problema dos raios, foi uma coisa pontual, e foi um problema já solucionado, foi uma questão pontual, certo, foi um problema, que foi resolvido, e foi um erro, erro grave, uma situação que aconteceu, mas foi resolvida, e ainda bem, que não houve um acidente, mas isso tudo aconteceu, por falta de controle de qualidade, lá, e aqui, eu não vou nem entrar em detalhe, porque eu não fui autorizado, pelo Anderson, para entrar com todos os detalhes, mas o que eu posso dizer aqui, para vocês, é, é que faltou, controle de qualidade, lá na Índia, controle de qualidade, aqui no Brasil, e quase aconteceu, um acidente, e a mesma coisa, continua acontecendo, com essas motocicletas, isso só faz queimar, o filme da Royal, tá, então, meu posicionamento é esse, vou continuar indicando, a Himalayan, eu não tenho medo nenhum, de indicar essa moto, a moto é excelente, você que está afim, de uma moto boa, robusta, bem construída, que tem problemas, esses problemas, que eu estou citando, eles existem, eles existem, mas, não quer dizer, que a moto, que você vai comprar, é uma bomba, vai pocar, diferente de uma XRE 2012, ou de uma CB300, que é bomba, não quer dizer, que vai ter problema, e é assim, caso você tenha um problema, caso, se você tiver um problema, a Royal troca, a Royal vai trocar em garantia, tá certo? Então, eu quero que vocês, deixem aqui o comentário de vocês, quem quiser, tá aberto aqui, o debate, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu ponto de vista, eu só, só queria que vocês refletissem, e, eu sei que vai ter um ou outro, falando que moto indiana não presta, que moto chinesa não presta, seu iPhone, meu amigo, minha amiga, é fabricado na China, alguns componentes de computadores, laptops, são fabricados em Taiwan, alguns componentes, são fabricados na Índia, então, mude seu conceito, tá bom? e em breve vocês vão ter aí o bate-papo com o Bressan, e logo depois o pinga-fogo aí, com proprietários de Imalaia. um beijo pra vocês, me sigam lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, participe das rifas aqui do canal, www.chicosepúlveda.com.br, esquece de deixar o joinha, deixa o joinha aqui, é muito importante pra relevância do canal, se inscreve, se você caiu de paraquedas, seja bem-vindo, se inscreva, e se você já é inscrito, fiel, ative esse maldito sininho, um beijo pra vocês, até amanhã. E aí